Nesse vídeo de hoje aqui eu vou te mostrar em detalhes como que você vai fazer a sua primeira venda na Hotmart como afilhado iniciante, eu vou te mostrar aqui em detalhes o passo a passo que você precisa fazer com uma estratégia simples, você pode colocar aí até 53 reais no seu bolso aí todos os dias aplicando essa estratégia aqui, eu não sei se você vai querer levar como uma renda extra ou então como uma profissão aqui nesse mercado do Markstall, mas eu vou te mostrar em detalhes como que você vai fazer para destravar sua primeira venda e conseguir fazer milhares de vendas aí todos os dias com essa estratégia simples que qualquer um pode aplicar, então vou te mostrar nesse vídeo de hoje, então por isso que é importante que você assista até o final para você entender em detalhes como que funciona e como que eu fiz para fazer a primeira venda aqui dentro da Hotmart com essa estratégia que eu vou te passar, lembrando que essa estratégia que eu vou passar aqui é para pessoas totalmente iniciantes ou então pessoas que não conseguiram vender no Markstall, eu vou mostrar aqui em detalhes como que você vai fazer para fazer sua primeira venda hoje tá, dentro da Hotmart ou então qualquer outra plataforma que você quiser utilizar essa mesma estratégia aqui e também como bônus no final desse vídeo aqui eu vou te mostrar também uma outra estratégia que segue a mesma metodologia e que você consegue fazer a mesma aplicação e consegue vender também então você consegue escalar as suas vendas, então ao invés de você fazer uma venda por dia você consegue fazer duas, três, quatro vendas por dia se você seguir o que eu vou te falar aqui beleza, então vamos comigo agora para a tela do computador que eu vou te mostrar em detalhes o que você precisa, bom mas antes de começar esse vídeo aqui eu queria dizer para você que não é inscrito no meu canal que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui sobre Markstall e ganhar dinheiro na internet, onde você pode trabalhar dentro da sua própria casa, no conforto da sua casa e ganhar dinheiro todos os dias, então se você já curte, se inscreva e ative o sininho Ah mas Jonathan eu já sou inscrito no seu canal beleza, melhor ainda, deixe o seu like aqui no vídeo porque o like ele serve como um termômetro para mim aqui entender se o conteúdo que eu estou passando para vocês é relevante ou não então quanto mais like mais eu entendo que esse conteúdo que eu estou trazendo aqui nesse canal está sendo viável para vocês e está ajudando realmente a destravar suas primeiras vendas tá então é importante que deixe o seu like então agora vem comigo que eu vou te mostrar como que funciona essa estratégia e como você vai fazer para fazer a sua primeira venda como afiliado iniciante na Hotmart bom e para te provar que eu vou te mostrar que é verdade eu quero te mostrar aqui primeiramente na plataforma da Hotmart a venda que eu fiz com essa estratégia aqui tá a primeira venda com essa estratégia que eu vou te mostrar aqui então são estratégias validadas que eu mostro aqui no meu canal que você pode seguir e pode começar assim a vender tá e não é só a primeira venda se você escalar o que eu vou te mostrar aqui você consegue fazer várias vendas por dia então você consegue ir aí 300, 400, 500 reais por dia vai depender do seu esforço tá então se eu for vir aqui ó em relatórios e colocar aqui eu vou vir aqui em relatórios e aqui ó dentro da plataforma da Hotmart tá eu estou mexendo aqui ó e botar aqui ó vendas por origem tá e se eu colocar aqui agora o nome do produto que eu vendi né que é o método fanart eu vou colocar aqui para vocês e eu já adicionei aqui ó curso de desenho método fanart vou botar aqui em continuar e aqui em continuar você pode ver que abriu essa tela aqui para mim agora ó e aqui você pode ver que eu vendi esse treinamento aqui utilizando a estratégia de Instagram como já tá aqui origem tá eu vou te ensinar como você vai fazer isso aqui tá é estratégia simples então olha só já revelando aqui a estratégia que eu vou te mostrar como você vai fazer ó eu ganhei 53 reais com 28 e uma única venda vendendo esse produto aqui método fanart tá que é um curso de desenho que eu já vou mostrar para vocês aqui agora e aqui embaixo eu tentei uma outra estratégia que é de vídeo né e teve oito cliques aqui não teve nenhuma conversão então tá vendo que tudo que eu tô passando aqui no meu canal são estratégias validadas e você pode aplicar e pode vender tá então você tá vendo aqui ó eu fiz essa venda aqui através do Instagram tá e tem aqui o número de vendas umas mas eu tive 69 clique no link só tá de afiliado então quanto mais cliques eu tiver nesse link de afiliado aqui mais a minha probabilidade de ter vendas aqui com esse curso tá então como é que eu fiz aqui como é que tu fez para vender Jonathan bom primeiramente você vai ter que achar um produto para você promover tá você vai vir aqui ó na plataforma aqui da Hotmart né aqui no mercado né você vai fazer um cadastro cadastro se você não sabe fazer um cadastro tem um link aqui no meu canal onde eu ensino então nos cards onde eu vou deixar para você fazer a sua conta aqui tá então você vai vir aqui primeiramente aí vai achar um produto que você queira promover um produto do seu interesse onde você vai criar um Instagram e eu já vou te mostrar como que você vai fazer isso tá e vai começar a vender lembrando o treinamento você for vender tem que ser um ticket médio tá não um ticket alto o que que é um ticket alto por exemplo se eu pegar esse curso aqui ó que é 538 eu acho que eu ganho de comissão ficaria mais difícil da gente vender através do Instagram não é impossível mas ficaria mais difícil então por exemplo se eu pegasse esse aqui é o preço máximo do produto tá aqui embaixo ó eu vejo se eu consigo mostrar para vocês lá não foi aqui ó 97 reais e eu ganho 56 reais de comissão não seria um produto muito bom para a gente divulgar com a estratégia de Instagram tá então por exemplo eu tô aqui dentro desse meu Instagram aqui que foi aonde eu fiz aquela venda que eu acabei de mostrar ali no início ó então olha só que poderosa essa essa estratégia aqui ó eu não fiz nenhum Stories tá não fiz e tem poucas publicações aqui ó como você pode ver ó então com pouquíssimas publicações eu já consegui fazer a primeira venda utilizando essa estratégia aqui ó então para mostrar que é verdade eu nem trabalhei muito a minha descrição né então como você pode ver uma estratégia simples que você pode aplicar aí no seu dia a dia e quanto mais você postar aqui mais você consegue vender esse produto então tô com 435 seguidores só tá eu comecei esse Instagram aqui há pouco tempo opa comecei Instagram aqui há pouco tempo e você pode ver que olha só Deus é 145 visualizações desse vídeo aqui né aqui teve mais curtidas aqui 81 então é só 443 então conforme eu vou crescer nesse Instagram aqui mais eu vou conseguindo vender lá dentro da plataforma do Hotmart e eu quero que você entenda isso aqui tá mas eu tô dando como exemplo por exemplo vou criar aqui um Instagram relacionado a desenho ou então Instagram relacionado a emagrecimento suco detox então tem muita coisa que você pode escolher para vender tá então para entender o conceito da estratégia você vai vir aqui e vai pegar um produto bem baratinho tá quase porque janta porque um produto barato por exemplo de 97 reais a pessoa não pensa muito para comprar então obviamente você vai conseguir fazer uma venda muito mais fácil vai conseguir fazer vendas recorrentes todos os dias para você conseguir ganhar dinheiro tá que se for um produto por exemplo igual esse aqui ó que é 997 reais cara a pessoa pessoa pensa muito para comprar um produto desse aqui então não é de cara que ela vai comprar então raramente você vai fazer uma venda utilizando a estratégia de Instagram tá então eu peço que você vem aqui na Hotmart eu pegue produto de até 97 ou então 127 até e dá e dá para você ganhar uma comissão de 56 reais e fazer vendas todos os dias mas Jonathan eu vou ganhar só 50 reais por dia não você pode fazer duas três vendas desse para você aqui ganhar 100 e quase 200 reais aí por dia só fazendo essa estratégia com um produto só tá então você vai vir aqui a primeira coisa que você vai ter que fazer é garimpar aqui e achar um produto se você quiser fazer um igual meu aqui de desenho beleza já segue a metodologia que vai dar certo também tá o mercado é gigantesco e você pode vender também então pode ficar tranquilo em criar um desenho aqui que eu tô dando exemplo então você vai vir aqui primeiramente né vai se afiliar um produto aqui então por exemplo para você se afiliar que é muito simples você vai vir aqui ó método de emagrecimento né vamos ver se eu sou afiliado esse produto para você se afiliar você vai vir aqui ó a filha esse é um clique né vai ter produtos que você vai se afiliar e ele vai ter que aprovar lá o produtor ver se aprova para vender o produto dele né e depois você tem os links de afiliado liberado mas como esse produto aqui ele fala para gente aqui em cima que a gente pode se afiliar a um clique né então eu clico aqui ó aqui eu vou vir aqui embaixo lhe concordo com os termos e bota aqui sim quero me afiliar e agora aqui ó já tá os meus links de afiliado divulgação né então vou vir aqui ó né e agora vai abrir todos os links aqui que eu posso divulgar esse produto tá então por exemplo eu poderia pegar e copiar aqui o link ó é só para gente entender né copiar aqui o link e eu vou botar aqui ó vai abrir a página de venda então quando a pessoa acessar isso aqui ó então eu vou conseguir fazer a venda desse produto aqui utilizando a estratégia certa tá e é o que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo de hoje então por exemplo eu vou voltar aqui mercado agora e vou achar o produto que a gente tá divulgando aqui que é o método fanart né então vou botar aqui ó método a gente acha aqui ó apareceu aqui método fanart então você vai vir aqui ó vai ter vários cursos de desenho que você pode se afiliar aqui pode fazer o mesmo que eu tô fazendo aqui eu vou vir aqui ó né nesse 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 treinamento aqui e eu já sou afiliado dele ó tem aqui ver links de divulgação então como é que eu faço para divulgar isso aqui primeiramente uma coisa importante para você não perder suas comissões o que que é aqui ó ver link de divulgação eu vou ver aqui né e aqui ó eu tenho o link da página de venda correto mas a gente nunca divulga esse link aqui cru tá porque a pessoa vai ver um monte de numeração ela vai achar que quando tu clicar nesse link aqui vai explodir o computador dela aí vai pegar um vírus e nunca mais vai enderegar então tome cuidado com isso aqui tá por exemplo se eu copiar aqui ó eu vou vir aqui abrir uma nova aba aqui ó a pessoa clicou no seu link da piada veio para cá vai marcar um pouquinho computador dela e você vai ganhar a a sua comissão da plataforma vai entender que foi você que mandou a pessoa para cá e ela vai vir aqui vai olhar a página de venda e tal aqui ela pode entrar em contato com a pessoa que tô no produto e pode comprar esse produto aqui de desenhada isso aqui funciona muito tá como eu te mostrei no início foi esse produto que eu vendi com o Instagram pequeno tá para provar que esse Instagram meu eu vou vir aqui editar então só consegue editar o Instagram quem é dono tá então olha só tá aqui o nome aqui tá o nome do coisa aqui só aqui embaixo que tá tampado meu e-mail mas eu posso alterar o que eu quiser tá vendo ó então o Instagram que é meu só para provar para vocês tá que foi um Instagram que eu criei e eu tô fazendo vendas com ele já você também pode fazer tá mas não saia do vídeo ainda para aplicar essa estratégia porque eu vou mostrar para vocês como vocês vão pegar conteúdo tá não não precisa criar conteúdo não precisa nada para colocar aqui dentro dá para vocês conseguir fazer essas vendas aqui de forma rápida então aqui eu tô no link de afiliado e o que que eu sugiro vocês fazer tá ó por exemplo eu tô aqui dentro da Hotmart o que eu sugiro vocês fazer é nunca utilizar o Bitly aqui tá porque a Hotmart já diz aqui pra gente evite usar encurtadores de links externos pois pode excluir o rastreamento do seu link de divulgação e com isso você pode perder sua comissão pelas vendas que realizar então toma cuidado tem muita gente que tá utilizando o Bitly ainda mais a plataforma da Hotmart já tá avisando aqui que pode perder sua venda tá mas Jonathan como é que eu vou fazer isso aqui vem aqui ó encurtar a link a própria plataforma já fez aqui para você para ter mais garantia e você vender o seu produto então eu vou vir aqui eu vou encurtar essa parte de venda eu vou vir aqui encurtar né vou fazer uma de teste aqui para vocês aqui tá o nosso link de afilhado ele vai ficar camuflado tá aqui é só para você identificar dentro da plataforma da Hotmart aqui não vai aparecer para ninguém então vou colocar aqui ó método a arte né vou botar assim não sei se sentado descreve descreve lá então aqui ó eu tenho o domínio hotm né ponto arte vai ficar assim e aqui eu posso escrever o que eu quiser tá então tudo que tiver aqui que eu posso utilizar ele vai ficar verdinho como tá aqui agora se ficar vermelha porque outra pessoa já tá utilizando então se eu vou botar aqui ó método a arte né ó ele tá vermelho tá vendo então a pessoa já tá utilizando esse nome aqui o que que eu posso fazer acrescentar mais alguma coisa então se eu for vir aqui ó é botar aqui por exemplo 2.0 vamos ver se vai ó 00 ó não vai então a gente tem que achar algo que a gente possa colocar aqui que ele vai dar verdinho eu vou botar aqui é um método vou botar um tracinho né ó sempre quando você for tipo dá um espaço ou você vai botar aqui é um método traço fanart né daí você pode botar um outro traço e botar por exemplo outra coisa com aí eu vou deixar assim ó por exemplo o método a fanart traço.com né ponto não traço com né aí eu vou vir aqui embaixo aqui embaixo eu posso botar aqui adicionar a parâmetros da campanha de link eu clico aqui porque que eu faço isso aqui ó aqui tem esse aqui ó tag ssr src o que que significa isso aqui para gente rastrear as nossas vendas para ver da onde que tá vindo então se você divulga pelo Instagram e você faz venda pelo Instagram você consegue ver que veio do Instagram então se você por exemplo utiliza uma outra plataforma tiktok por exemplo vem aqui e cria outro link e bota aqui o rastreamento como tiktok quando sair a venda lá a pessoa clicar no seu link no tiktok você vai ver que vem do tiktok para que isso para que você consiga entender aonde vende mais e conseguir focar mais nas vendas naquela plataforma determinada tá então por exemplo eu vou botar aqui Instagram né botar aqui Instagram e vou botar aqui em próximo e agora você pode ver a gente já tá tá com o link criado tá vendo eu tô com o link criado eu posso vir aqui e copiar copiei esse link aqui e botei finalizar pronto aí você tá com o link copiado bota no bloquinho de nota aí então como você pode ver eu tenho o meu aqui ó quero desenhar agora eu botei assim isso é o que se eu clicar aqui ó ele vai me levar para a página de venda do produto então é só o que você tem que fazer e o que que você vai fazer aqui aqui é simples tá você certamente já deve ter Instagram então você sabe criar uma conta no seu Instagram não vou mostrar aqui para você e o que você vai fazer você vai botar um nome né na sua conta do Instagram que eu botei desenho. Anime aqui eu tenho 12 publicações só um Instagram muito novo eu tenho 435 seguidores tá e aqui como vocês podem ver eu tenho poucas publicações como foi falado aqui tem um 12 e eu botei aqui somente aqui uma copinha aqui para pessoa que quer desenhar e botei o meu link de afiliado aqui beleza ou fazendo a publicação aqui e tô trazendo o tráfego para Instagram aqui e já consegui fazer a venda como eu te mostrei lá no começo do vídeo mas Jonathan como é que eu vou fazer agora para mim achar o conteúdo para mim começar esse tipo de Instagram aqui tá eu vou te mostrar duas formas de você pegar esses conteúdos aqui primeiramente você vai vir aqui ó no próprio produto aqui da Hotmart e aqui no seu gente de afiliado você pode achar também essa opção tá quando eu não tiver aqui ó aqui ó regras de afiliação vai ter esse aqui e aqui ó material de divulgações né informações aqui babá babá aqui ó tem esse link aqui ó se eu pegar esse link aqui abrir ele uma nova aba aqui ó que que vai acontecer lá afiliados médicos lá então aqui eu tenho um material começa pelo vídeo abaixo então você vai assistir isso aqui ele vai mostrar para vocês aonde vocês vão achar o material de divulgação e aqui você pode achar várias coisas aqui para você divulgar ó tá então tem depoimentos tem um monte de coisa aqui e ele ensina também a como divulgar esse tipo de produto aqui ó então é bem interessante você fazer é esse esse vir aqui nessa página aqui de suporte de afiliado para você entender tá aqui ó toca aqui para acessar a pasta de material de divulgação quando eu clico aqui ó eu consigo pegar o próprio material do produtor e consigo levar aqui para o meu Instagram então tá vendo que eu já tenho a a primeira opção aqui de como que eu posso fazer para fazer vendas todo dia na hotmart com uma afiliada iniciante sem mostrar o meu rosto sem criar conteúdo nem nada do tipo com uma estratégia super simples ó olha aqui ó 70 depoimentos atualizados aqui LL não sei o que que é criativos combos templates aqui página né então imagens aqui eu posso vir aqui ó olha só eu já vou achar as imagens aqui ó então é só eu posso publicar no meu próprio Instagram isso aqui que não dá nada tá porque a pessoa o dono do produto já liberou para gente então eu tenho aqui ó vários desenhos aqui e se eu voltar aqui vamos ver se a gente acha vídeo para fazer rios lá no Instagram ó tem outros tipos de copia aqui né a gente pode colocar também já vou acrescentar lá no meu Instagram né aqui vídeos aonde fala sobre o produto então eu posso pegar esses vídeos aqui como eu tô tem feito e baixar esses vídeos aqui né é muito simples é só eu clicar aqui em cima por exemplo ó cliquei aqui em cima e aqui no drive vai ter esse pontinho que vai fazer aqui ao fazer o download da eu vou tirar aqui para não dar direito autorais de movida então é isso que você tem que fazer a primeira coisa é pegar aqui direto do produto ou se já tem o material para divulgar e aqui ó se você não achar o link aqui na frente você vai vir aqui ver link divulgação de novo né aqui eu tô passando bem completão mesmo para você que é iniciante quer divulgar isso aqui e se você quer ganhar dinheiro na internet tá que é importante assistir até o final lembrando que você tem que deixar o seu comentário aqui na no conteúdo tá aqui nesse vídeo aqui porque o seu comentário vai me ajudar a levar esse vídeo aqui para mais pessoas que também querem vender da mesma forma que você utilizando o Instagram tá então comenta aí aquilo que você tá achando essa estratégia se tá legal ou não então e se quer que eu traga mais conteúdo desse aqui nesse vídeo aqui nesse canal tá e lembrando que é importante também você deixar o seu like porque como eu falei é um termômetro aqui para mim e também para o YouTube entender meu conteúdo tá relevante para vocês então deixa o comentário ou então deixa o seu like aqui para nos ajudar e se você deixar o comentário qualquer dúvida eu vou responder todos o mais rápido possível tá então material de divulgação eu vou vir aqui ó material divulgação ó esse produtor ele não deixou aqui não deixou como link mas geralmente quando você não vê ele na frente onde eu mostrei que tem um link lá ele vai ter que material divulgação aí você pode clicar aqui e vai ter um link que vai direcionar para cá normalmente mas Jonathan qual é a segunda forma da gente pegar esse material para divulgar no Instagram e também a segunda estratégia que você falou que era como bônus que seguia a mesma metodologia para gente divulgar bom além do Instagram todos sabem que tem aí uma nova plataforma e nova não né que mais muito mais nova que o Instagram que é o Tik Tok então por exemplo eu tô aqui no Tik Tok agora e esses vídeos do Tik Tok aqui você pode pegar e baixar todos os vídeos do Tik Tok e colocar aqui dentro do seu Instagram tá e a mesma coisa você pode baixar os vídeos do Tik Tok e também colocar aqui dentro do próprio Tik Tok se você criar uma conta falando sobre isso então você vai conseguir conseguir também criar a sua conta aqui e conseguir vender através dessa plataforma então imagine você fazer duas vendas aqui pelo Instagram e também duas vendas aqui pelo Tik Tok só um exemplo tá então você ganharia aí 200 conta e por dia só divulgando esse produto fácil fácil tá se mostrar o rosto sem precisar aparecer sem precisar gastar dinheiro de forma totalmente orgânica e automática tá então você só viria que algum desses canais aqui escolheria os vídeos tá o Tik Tok ele não tem direitos autorais ainda tá você pode pegar baixar vídeo de qualquer pessoa aqui mas tem que ser um vídeo que ele seja reciclável tá para todos aqui não vai pegar em vídeos que são de pessoas muito famosa que pode dar problema aí não com a plataforma mas sim com as pessoas tá mas sempre pega vídeos aqui que você acha que são um tipos assim ó é vídeos reutilizável que muitas pessoas utilizam tá então eu entrei aqui ó e aqui você pode ver que a pessoa leva para o canal do YouTube tá então ele leva para fazer uma venda lá e quando você tiver mil seguidores aqui você consegue colocar um link aqui enquanto isso você pode botar um Instagram também e também o seu canal do YouTube então dessa forma se você quisesse vender esse produto aqui direto você poderia botar direto para a página de venda aqui e fazer a venda do produto então olha só você pode pegar vários vídeos vídeos aqui que não aparece ninguém e colocar no seu Instagram e começar a vender com essa estratégia aqui tá e se você quiser também aprender mais sobre Marcos tal tem link aqui na descrição onde eu tinha onde um vídeo te ensina aqui com aulas gratuitas a ganhar pelo menos cinco mil reais aí por mês na internet tá então tá aqui na descrição se você quiser conhecer e não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo então feito isso aqui se eu for vir aqui ó e pegar por exemplo aqui outros tipos aqui de de contas ó vamos lá vamos abrir mais aqui ó ele tá abrindo outras aqui ó aqui ó tem também aqui um link aqui não sei se é do WhatsApp ou dá para onde vai isso aqui mas você pode ver que tem vários seguidores ó falando sobre desenhos e tal então ela pode vender alguma coisa que mais não é referente a anime Zosh né a gente sempre vai pesquisar aqui ó então vários desenhos anime aqui ó então como é que eu que eu faria para baixar um vídeo desse aqui Jonathan eu vou clicar aqui nesse vídeo aqui ó e aqui nesse vídeo agora eu vou pegar e vou copiar o link aqui embaixo copiei o link aqui em cima quer dizer aqui do lado né e vem aqui nesse site aqui ó o Snipstick tá você pode pesquisar aí no Google e vir aqui e colar aqui ó quando eu colar aqui eu vou apertar e fazer o download então olha só já apareceu um vídeo vídeo aqui para mim eu vou botar aqui e fazer o download pronto eu subo lá para minha conta do Instagram e também na minha conta nova do Tik Tok que eu vou utilizar para fazer essa estratégia aqui tá então essa foi a dica que eu queria passar para vocês aqui como eu provei para vocês no começo do vídeo que dá sim para você vender o Instagram é meu tá vocês podem ver que ele vai crescer mais ainda com o decorrer do tempo que eu for mexendo não mexo muito aqui tá para vocês verem que dá sim para fazer venda então imagina se eu tivesse todo dia aqui mexendo nesse Instagram para conseguir fazer vendas aqui direta então esse aqui não é minha fonte principal mas eu tô mostrando para vocês aqui e é como fazer essa primeira venda como afiliado iniciante com apenas poucos seguidores apenas publicando poucas vezes tá mas se você pegar com mais frequência você consegue fazer várias vendas por dia beleza então me diz aí o que que você achou desse conteúdo tá legal quer que eu traga mais conteúdo aqui para você fazer a sua primeira venda aqui na hotmart monetize e braga qualquer outra plataforma deixe aí nos comentários tá importante para mim saber para mim poder trazer mais conteúdo aqui e é relevante para vocês aí que estão começando no marketing tal beleza e também deixa o seu like para nos ajudar foi agora você já entendeu o conceito da estratégia basta você aplicar e começar a vender como eu te mostrei tá então é sim possível fazer a primeira venda como afilhado dessa com essa estratégia aqui e também com a estratégia do Tik Tok são duas estratégias poderosas mas porém você tem que colocar empenho e esforço tá não tô falando aqui que vai ser uma venda fácil você vai pegar vai conseguir já de cara vender mas se você aplicar o que eu acabei de falar aqui e com consistência você vai conseguir fazer sua primeira venda como afilhado iniciante de forma rápida aqui na hotmart tá então segue esse passo aí que você vai conseguir vender beleza então vou ficando por aqui um grande abraço para você e fica com Deus e abriu E aí E aí Obrigado.